Eu sou a voz que clama, eu sou o povo sofredor, o grito de socorro. Eu sou a voz do povo, eu vou olhando para o céu, de lá vem solução. Derrama, por favor, porque aqui embaixo o amor já esfriou. Oh, pandemia, guerra fria, dentro da televisão. Na favela o povo sofre, sem saúde, sem educação. Preconceito e política, dividir uma nação. E a pureza da criança, enterrada no caixão. Nem só de pão viverá o homem, mas a palavra pode transformar. O coração é a terra fértil, tem que regar para germinar. O amor é a fonte, precisamos praticar. E parar de tanta hipocrisia, porque o remédio é amar. E parar de tanta hipocrisia, porque o remédio é amar. Porque o remédio é amar. Porque o remédio é amar. Luan, já ficou sabendo de alguém que estava perdido no caminho. E o comentário era que, aqui ele nem era bem-vindo. Sócio, amigo, amigo, negócio, negócio. Não posso vender verdade, não posso. De elite, então tenha modos pelos nossos. Mas, na minha visão escatológica, muita coisa que saiu da lógica. Vim pra confundir sua teologia, pegar teoria e pôr na prática. Fácil fazer titio, amar como ele amou. Não é só sentir arrepio, toda vez que ouvi um louvor. Infelizmente, a mente do crente travou na inútil doutrina. O mais inocente foi suficiente, ensinou a pregar com a vida. Ele não é filho do homem para aqui, e nem homem para aqui. Se arrependa pra valer o seu existir. Pandemia, guerra fria. Dentro da televisão. Isso é meu grito. Na favela a gente sofre. Da leste a sul, da oeste a norte. Sem saúde, sem educação. De norte a sul, Brasil. Que o conceito e política divide uma nação. E a pureza da criança enterrada no caixão. Quem precisa não tem pão. Quem precisa não tem pão, não. Quem tem pão, não dividir a verdade do Brasil. Oi, 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 oi. Nem só de pão viverá o homem, mas a palavra pode transformar. O coração é a terra fértil. Tem que regar para germinar. O amor é a fonte. Precisamos praticar. E parar de tanta hipocrisia. Porque o remédio é amar. E parar de tanta hipocrisia. Porque o remédio é amar. E parar de tanta hipocrisia. Porque o remédio é amar. O remédio é amar. Respeitar, ensinar. O amor é o remédio do mundo. Fazer como ele ensinou. Amar, respeitar, só. Empatia e resiliência. Amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Amor que faz o bem sem ver a quem vence a guerra. Amor não é paixão, nem ilusão. Amor é muito além. Nem sentimento é ação. Amor no coração. Amor no coração. No entendimento. Amém.